Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 19 de março, dia de São José, hoje é domingo. Nós celebramos o quarto domingo da quaresma e convidamos você a rezar conosco participando da Santa Missa. Nós temos a Missa na Madre Paulina às 17h30 e também temos a Missa na Igreja do Sagrado Coração às 19h30. Então fica o nosso convite. Às 17h30 também transmitimos aqui neste canal. Então se você quer assistir conosco, vale a pena. Vamos ficar juntos nesta oração. Vamos lá. Hoje tem muita coisa. O Evangelho é de São João. O padre vai ler a forma breve. Uma forma que está entre os colchetes. Mas de certo modo também vou falar um pouquinho de toda a passagem. Que Deus possa derramar a sua bênção sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. Que hoje seja um dia de muita alegria para você. Então o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama, com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo? Levaram, então, aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram aos fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus, Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a passagem da cura do cego de nascença. Então, Jesus viu este cego e perguntaram para Jesus, Senhor, quem é que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? E aqui eu quero só fazer essa paradinha, porque como é difícil para as pessoas fazer uma leitura diferente sobre a realidade da enfermidade. E falo que é difícil porque eu trabalho diretamente com isso no hospital. Então, tá, a pessoa, de repente, descobre um câncer. Padre, eu estou com câncer porque eu pequei. Padre, né, o meu filho, que tem um ano, ele está com câncer por causa do meu pecado? São tantos questionamentos voltados para isso, como se a enfermidade que aquela pessoa está passando, ela está associada a um pecado, a um castigo, né? E nós precisamos vencer este pensamento, onde nós vamos ver que nosso Deus, Ele não nos castiga, nós não somos castigados. Lógico que muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas entram até como consequência. Mas, ah, Padre, então o câncer na minha vida é uma consequência? Tá. Se você é fumante e você desenvolve um câncer de pulmão, pode ser que sim. Nós sabemos que hoje muitos dos alimentos que a gente consome também tem agrotóxicos. Nós sabemos que muitas pessoas estão ali consumindo embutidos, que está cheio de química e que, de certa forma, numa pessoa ou em outra pessoa, acaba também tendo consequências. Entende? Tá, mas existe uma comprovação científica ali? Não. Mas por que eu estou tentando trabalhar esse ponto? Porque eu preciso tirar essa imagem de que a enfermidade é um castigo e entender que a enfermidade ela faz parte do viver da vida. O nosso corpo vai em algum momento ficar enfermo. Nós, não em algum momento, mas em muitos momentos. Desde pequenininho, quantas gripes que a gente vai pegar? Quantos problemas de saúde que a gente vai acabar tendo? Lógico que quando vem um problema de saúde grave, é muito assustador. Mas eu não posso pegar aquele problema de saúde e colocar como se fosse um castigo ou como se fosse uma consequência do pecado? Não. Eu lembro uma vez, nem vou contar, é tanta coisa que eu lembro dentro do hospital, mas tá, mas assim, foi falado que aquele paciente estava com câncer por causa, sei lá, que ele não tinha, como fala, não tinha se aberto para Jesus. Não tinha, não estava vivendo uma fé. Meu irmão, e todas aquelas pessoas que estavam, tinham fé, estavam ali. Então, é um absurdo o que ele falou. Não faz sentido. Agora, eu preciso entender que a doença, ela vai fazer parte da minha vida. O viver envolve isso. Coloco aqui a doença, mas poderíamos talvez colocar a morte. Nossa, padre, por que aquela pessoa morreu? Foi por causa de um castigo? Não. Ela morreu porque todos nós um dia vamos morrer e não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas por que tão jovem? Porque não existe uma lei que vai falar que somente os idosos? Não existe. nós criamos isso. Nos conforta. Conforta a nossa alma quando a pessoa que parte, ela teve uma vida longa. É, conforta pra nós. Mas não existe algo que diz que é exatamente assim. Né? Então, assim, que você possa pensar exatamente nisso. Você que enfrenta uma doença ou o que enfrentará em algum momento eu vou ter que enfrentar e vou ter que entender que essa doença vai fazer parte da linha da minha vida. Como eu vou lidar com isso? Porque aí, então, Jesus, ele vai dizer nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem. E aí, a gente vai ver aquelas pessoas que vão se agarrar em Deus para poder conseguir a graça e ali, esse cego, ele consegue essa graça. Lógico, né? As pessoas veem que ele voltou a enxergar, começam a questionar quem fez isso, ele vai contar que quem fez isso, né? Foi Jesus, mas foi num dia de sábado e aí entra aquela hipocrisia do sábado de que não se podia fazer nada de sábado e aí as pessoas começam a dizer que aquele homem, ele não fazia aquilo em nome de Deus, mas como que, né? Ele conseguia fazer aquele poder, pergunta para o cego, né? O que ele acha que aquele homem é? Ele fala que é o profeta e por fim, eles não gostam da resposta e expulsam aquele homem. E Jesus se apresenta, você acredita no filho do homem? Sou eu. E ele disse, eu acredito, né? E se prostra diante dele. Então, e até mesmo pelo nosso tempo, o padre acabou enrolando bastante, o Salmo vai dizer, o senhor é meu pastor, o senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma e eu acho muito bonito porque, então se nós estamos falando ali de uma doença, como que não me falta coisa alguma, padre? Não me falta coisa alguma no sentido de que não vai me faltar nada, nem do bom, também do ruim, das dificuldades. Eu não vou ser blindado, né? Eu não vou ser blindado. Não vai me faltar ali as provações, não vai me faltar ali as dificuldades e também não vai me faltar ali as enfermidades. Só que, não vai me faltar a força, a coragem, a bênção de Deus, a graça de Deus, né? Para que eu possa enfrentar todas essas situações. A primeira leitura vai falar sobre Davi, esse que foi ungido, lá mesmo, né? Sendo tão, tão pequeno, não tinha nada de, que o, o colocasse como guerreiro, mas ele foi escolhido por Deus. Então, é uma passagem belíssima, se fosse para eu falar, teria muita coisa ainda para falar hoje, mas eu quis me ater a isso porque é muito importante, principalmente para aqueles que são pacientes do nosso hospital, entender a tua enfermidade não é um castigo de Deus. O que você está vivendo não é consequência de um pecado, mas nós vamos ter que passar por essas provações, sim. então nós vamos rezar pedindo a Deus a graça de que assim como esse cego conseguiu a cura da sua enfermidade, que seja concedido a todos aqueles que buscam em Jesus a graça, o milagre, a cura, né? Seja concedido a eles a cura da sua enfermidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.